Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Moto, tudo sobre moto que você encontra aqui. Senta o dedo no like, bora lá para mais um vídeozão. Rapaziada, por que a moto apresenta uma velocidade que não é permitido andar nela? Como assim, Júlio de Moto? Rapaziada, é o seguinte, acabei que estava vendo aqui uns vídeos e comecei a analisar. Estava até comentando aqui com o Batista sobre esse caso. Eu estava vendo aqui um vídeo, a moto alcançou 407 km. Mano do céu, é velocidade demais, cara. Eu vendo o vídeo, o bicho parece ver um foguete, cara. Ô louco, meu. Cara, eu ouvi te falar, a gente a 100 km por hora, a gente acha que está correndo demais. Imagina, a 407 km por hora, né? O outro registrado foi naquela ponte, que o piloto foi até indiciado, esse negócio também, né? A polícia chamou e tudo mais, né? Respondeu o processo e tudo mais, beleza? Aí, o que acontece, pessoal? O que eu estou querendo dizer? Mesmo nessas motinhas que a gente tem aqui. Vamos só mostrar aqui para vocês aqui. Se alguém se entender de lei de trânsito, me explica aí. Essa moto marca 140, sendo que ela não chega a 140, beleza? E eu estive pesquisando, só por alto, claro, só por alto. A maior velocidade permitido, permitido, claro, permitido por lei, né? Permitido em rodovisa é 110, beleza? E por que a moto marca 100, 120, 140 e por que que faz a moto para alcançar uma velocidade tão absurda, né? De 400 km por hora e não ter rodovisa para você andar com a moto dessa? E por que é permitido a moto dessa estar na rua? Isso aqui é para ser uma moto de corrida, né? Uma moto de corrida. Ô, cara, 407 km por hora? Mano do céu, que nossa senhora defenda. Escapuliu um pouquinho, escorregado na casca da banana, meu amigo. Já era, viu? Aí, rapaziada, olha, agora quem entender um pouco mais, me explica aí, deixa aqui nos comentários por que que é permitido sair uma moto com tanta potência deste jeito para alcançar uma velocidade absurda dessa aqui. Ô, vontade. Beleza, mas aquele negócio e não ter rodovia permitida para andar na velocidade dessa. É um negócio meio controvérsico, não entendo muito bem e também não quero entender, só quero ver os comentários de vocês aqui, o que que vocês acham, por que, pessoal? Eu acho que se é permitido só 110, o transporte se andar só 110, vamos dizer que vamos estourar o limite de 130, né? O 120, quer dizer, só para a gente ter um pouquinho a mais, né? Mas é permitido sair uma moto, cara, a moto não tem segurança nenhuma, de nada. Todo mundo sabe que é um transporte bem perigoso e, sabe, você vai... Ah, agora uma coisa bem interessante, Batista, aquele lá, um cara comentou, aí eu estava até fazendo um vídeo no Nédica, e aí o cara foi e disse assim, hein, Nédica, cadê o cinto? É para a sua segurança. Aí o cara disse assim, olha, que história de cinto, uma moto que é mais perigosa não tem. Realmente faz sentido, faz sentido, porque, rapaziada, a gente anda em cima do negócio desse daqui e não tem segurança nenhuma, pessoal, nada. Que Nossa Senhora da Defenda, um pneu desse baixo de uma vez de estoura, meu amigo, é chão, é chão certo, pronto. Você vai só para o chão e acabou-se, meu amigo. O seu paradeiro é o chão, pronto. Você se tabofa no chão logo e acabou-se. Rapaziada, então deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio, quer entender um pouquinho mais, deixa aí explicando aí, porque eu mesmo não entendo e nem quero entender, mas eu queria deixar essa questão e essa pergunta aqui para vocês. O que vocês acham? Uma moto que tem uma velocidade, alcança certa velocidade, mas não é permitida andar com essa velocidade? Entende bem o negócio deles? É meio que, meio duvidoso o negócio desse, mas tudo bem. A gente está aqui só para a gente falar mais sobre moto e algumas coisinhas curiosas que tem no mundo das motos que a gente, às vezes, eu fico me perguntando por quê e por que é permitido, igual o pneu recapado, se eles lhe parar, eles podem lhe mutar, mas é permitido fabricar, beleza? Aí é meio complicado, mas tudo bem. A gente não está aqui para discutir essas coisas, a gente não está aqui para falar de moto, rapaziada. Aí, vou deixar só uma fotinha da moto que alcançou essa velocidade, beleza?